Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral, estamos falando de ser solteiro e estar na igreja. E no último bloco a gente está tentando falar um pouco sobre o conflito de valores que existem hoje. Hoje, se você é virgem, enfim, 14, 15, 16, 17, 20 anos, você é ridicularizado. E às vezes até dentro da igreja, em algumas rodas. E a gente falou um pouco sobre aquela questão do sentimento de um jovem, de pertencimento. Então mesmo se ele é, ele fala, ele age como se não fosse para pertencer o grupo. Eu me casei há 23 anos atrás e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer hoje ainda que eu me casei virgem. Então para mim isso é um privilégio, é uma honra e eu louvo a Deus por ele ter me permitido me manter fiel a ele. E o meu casamento é uma bênção por causa disso. Agora eu ia te falar o seguinte, que os jovens eles estão vivendo um conflito tão grande, porque alguns se converteram a Jesus depois de terem tido uma vida probíscua no passado. E aí eles querem encontrar desculpas para que essa situação não mude na sua caminhada de fé, da vida cristã. E uma vez falou, poxa, mas como é que eu vou me manter puro até o meu casamento, se eu já pratiquei esse pecado que hoje para mim é pecado como algo prazeroso e natural no meu passado. Então Deus vai me perdoar, porque quando eu me casar eu peço perdão para Deus, mas eu não posso aguentar até o casamento. Eu falei, tá legal, isso é o que você está dizendo, mas vem cá, se você estiver desempregado, né, e aí você vai entrar no supermercado e vai roubar alguma coisa e Deus vai te perdoar, só porque você está desempregado, né, está num intervalo ali que você não tem dinheiro para comprar, e aí justifica você entrar e roubar alguma coisa naquele período? Não, então não faz sentido você se desculpar dessa forma. O teu corpo é templo do Espírito Santo, né, ele habita em você. Então a gente precisa entender o seguinte, sexo não é algo essencial à vida do ser humano. Sexo não é como você comer e beber todos os dias, porque se não o fizer vai morrer. Então sexo é algo que você pode passar sem ele, né, e aí é um compromisso subido com Deus de mortificar a sua carne, aguardando a bênção de Deus no sexo dentro do casamento. Fora do casamento é maldição para a tua vida, não se esqueça disso, se você é um crente em Jesus, não se esqueça disso. Sexo fora do casamento é problema para a tua vida. A aliança, ela é feita primeiro com Deus e depois com outra pessoa. Se você não consegue ser fiel à sua aliança com Deus, como que você vai ser fiel na sua aliança com outra pessoa? Não bate, é questão de princípio. E eu gosto de dizer o seguinte, que quando a gente fala da questão do pertencimento e de viver numa sociedade completamente prostituída, as pessoas dizem assim, eu já errei, como que eu vou agora conseguir? Será que Deus vai me aceitar? Será que Deus vai me perdoar? Será que Ele vai me dar uma segunda chance? Ah, eu errei quando eu não era crente. Ah, mas eu errei quando eu já era crente. Será que eu mereço? Eu gosto de definir a palavra arrependimento da seguinte forma. Todo mundo diz, arrependimento vem do grego e do hebraico, errar o alvo. Mas eu estou no português. Eu gosto de definir assim, a, prefixo de negação grego, palavra não. Re, repetir, pedir de novo. Pender, cair. A, repender. Não, de novo, cair. Não cair de novo. Então a palavra arrependimento pra mim é quando você tem aquele desejo profundo do seu coração. De nunca mais errar. Mesmo que você erre. Quando você tem esse desejo profundo no seu coração e você comparece diante de Deus, dizendo, Deus eu não quero nunca mais errar. Ele te limpa e te apaga por completo. Fechou a conta. Você está zerado. É como se nunca houvesse nenhum tipo de pecado. As consequências não tem nada a ver com perdão. Consequência é consequência. A gente planta, a gente colhe. Perdão, ele zera a tua conta. Ele te dá uma nova oportunidade. Então, nós estamos sim. E eu falo pra você que está em casa, que está no pecado. E está dentro de uma igreja. E fala, eu preciso pertencer a um grupo. E por causa disso eu preciso ficar, eu preciso passar a mão, eu preciso transar, porque senão eu não serei aceito. Há a oportunidade, ainda hoje, de você parar. Deus quer te trazer e te purificar. Mas não é remorso. É arrependimento. Não é culpa. É desejo de mudança. E ele sim, quando ele zera a tua conta, e você não precisa saber mais que você precisa pertencer a um grupo. Você precisa saber que você precisa pertencer a ele. Quando você descobre que pertencendo a ele, você está bem, meu querido, novas coisas podem acontecer na sua vida. Tem uma charge que fica, acho que você já deve ter visto isso, na internet roda de vez em quando. De uma mãe, que parece que compra uma roupinha pra menina, ela está dançando na banquinha da garrafa. Ela fala, olha que linda, dançando na banquinha da garrafa. Aí ela está, tipo, com o namorinho, que ela diz, olha que bonita, está beijando. Aí está dançando, olha que bonita, não sei o que. Daqui a pouco a menina está, enfim, adolescente e está grávida. Ela, meu Deus, onde foi que eu errei e tudo mais. E a gente vê que a criação tem muito a ver com isso. Deixa eu trazer essa charge pra dentro da igreja. Porque, de alguma maneira, quem trabalha com a questão de juventude, de pureza e tudo, de alguma forma, se isso aqui está na sua cabeça, se é o sexo, se é a imoralidade, se essa prática é uma coisa sua, impreterivelmente, indubitavelmente, isso vai se externar de alguma maneira. Quase sempre na maneira de se vestir. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu, conversando há umas três semanas atrás, com alguns pastores jovens, amigos meus, eles estão trazendo essa preocupação de André. Antes a gente tinha a preocupação de, às vezes, vim a visitante. E visitante, às vezes, não tem um parâmetro de como vir pra igreja, enfim. E você vê algumas roupas ainda muito decotadas e tudo, então, tudo bem, é visitante. Só que eu estou começando a ver muito isso entre a juventude da igreja. Pessoas que cresceram na igreja, que do nada estão com a caça muito apertada, que estão com, meio que, está começando a ficar flagrante um pouco. Qual é o papel, aí, vamos lá, agora de pastores, de liderança, pra tentar frear isso, se ele acha que, ele está sentindo essa mudança, isso acontecendo dentro da igreja. Porque eu acho que uma mãe, um pai vê isso dentro de casa. Um pastor, você pensa que não, mas ele vê isso dentro da igreja. A mudança de comportamento, do modo de andar, do modo de se vestir, ele começa a ver, opa, está começando a usar muito decote de tudo. Quando isso acontece, dentro do ambiente da igreja, no sentido que o mundo está influenciando mais aquela pessoa do que a igreja está influenciando ela. Como é que dá um choque de ordem nesse troço? Por onde começar? Talvez muitos pastores estão nos assistindo, faltam cinco minutos pra terminar, e eles estão vivendo situações dessas, onde o pai já não fala mais nada. Essa criação não vem da casa, às vezes sobra pra igreja. Qual o papel que a igreja tem de moldar e influenciar a cabeça de uma menina que não tem essa criação na casa dela? É isso que eu até ia falar, porque o problema são os pais, né? Porque jovens, às vezes, não tem dinheiro pra comprar roupa, mas o pai compra, vai na rua, os pais vão, e acaba trazendo um transtorno pros pastores. E tem filhos também totalmente amparados pelos seus pais, que dizem, pastor, o senhor não me manda, não. O senhor é meu pai. Eita Deus. Entendeu? Eu entendo que... Como é que a igreja influencia quando os pais não têm noção? Eu entendo que o parâmetro bíblico pra qualquer comportamento, quer seja nessa área ou em qualquer outra, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, pra eu aconselhar uma jovem, eu vou dizer como digo pra minha filha. Filha, você vai comprar uma roupa? Então, você vai dentro da loja, se for uma loja de apartamento, se for uma loja, uma boutique, você vai experimentar aquela roupa. Lá naquele provador, você tá sozinha. Você e Deus. Você e o Espírito Santo. Ali na frente tem um espelho. Olhe pra aquele espelho e pergunte assim, senhor, tá bem em mim essa roupa? Aonde eu for com essa roupa, o senhor vai estar comigo. Se eu for a tua casa com essa roupa, eu vou glorificar o teu nome? Ou eu vou envergonhar o teu nome e chamar a atenção do irmão que está sentado ao meu lado, pro meu corpo, ao invés de glorificar o teu nome? Então, pra mim, eu acho que essa é a postura de uma jovem e de um jovem cristão. É a postura de um crente em Jesus. E a gente pensa em jovens, André, às vezes não são jovens. Às vezes são aquelas mulheres que já têm um pouco mais de idade, e que querem de qualquer jeito arrumar um outro casamento, porque o outro faliu e tal, chamam a atenção para os seus corpos. Então, às vezes, não é só uma mulher, é um cara que se veste de uma forma um pouco mais arrojada, porque ele quer que as pessoas o notem, as mulheres o vejam ali. Carência. Exatamente. Igreja, igreja não é lugar pra isso, e lugar nenhum é lugar pra isso. A glória deve ser pro Senhor na minha vida, em todo momento, em todo lugar. A roupa quer dizer isso. Fico com os dois conselhos e dou um terceiro. O altar, ele influencia muito. O altar, ele verte muito. Se você tem um altar santo, com pastores, pastoras e filhos que se vestem santamente, se você tem a liderança de jovens, de adolescentes, de senhores, que se comportam com o vestuário, que se comportam no falar, no agir, aquela pessoa que está lá, ela também precisa de um desejo de se sentir in e não out, ela começa a adquirir os hábitos que saem do altar. Então, se eu tenho toda uma liderança que não usa roupas imorais coladas, as pessoas que estão sentadas, elas vão falar, peraí, eu estou fora, eu tenho que mudar o meu corpo, eu preciso converter o meu armário. Pastor, eu até acho interessante a sua pontuação, mas também, contra a partida, tem aquele pensamento. Pastor, que nós somos tendenciosos a copiar o mal, o que é ruim. Então, a gente acaba falando, pastor, por que fulano de tal pode e eu não posso? E, às vezes, a família do pastor é irrepreensível. E ainda dentro do que ele falou, de fato, se você tem um altar que é o exemplo, o cara vai ter que ter o reino. Eu entendi. É porque a postura do pastor, do líder, deve ser de Paulo, né? Ser de meus imitadores, com o professor de Cristo. Então, essa postura, ela vai dizer respeito não só ao pastor, mas como, infelizmente, a gente não quer que o peso recaia sobre a esposa e sobre as filhas, que elas não são pastoras nem pastorazinhas, né? E sobre os filhos, mas elas são a família do pastor. Então, de fato, é importante que isso aconteça. Gente, a gente chegou ao final do Antenados na Geral, deixa eu só botar aqui o livro, se puder filmar aqui para mim, por favor, do Filipe, que está bombando o Brasil inteiro, O Casamento, O Mistério Revelado. Tente ir na banca, aí na livraria evangélica, perto de você, da sua igreja. Não, está nas seculares já. Está, está nas seculares, tudo que eu vou colocar a Saraiva, vai para o shopping e compra O Casamento, Mistério Revelado, para você entender um pouco mais. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Prazer. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais. Mais... Doce...